Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Eduardo de Bittencourt de Miraflores e eu convido vocês aí a conhecer o meu canal que se chama Legado de Ideias. Eu criei esse canal, né, pra deixar as minhas ideias, assim, as minhas propostas, assim, dentro do conteúdo que vai ser política, gastronomia e música, entendeu? Entre outras várias coisas, não necessariamente nessa ordem, isso vai variar de acordo com o que me der na tele no dia, né? Eu vou ter também o conteúdo do Break News, né, que daí sim, esse aí eu posto todo dia e comento, né, a menos que eu tenha alguma coisa pra fazer, né, e também tem os meus playlists, aí as coisas, assim, que eu sigo, as coisas que eu gosto, o conteúdo que eu acho mais bacana dentro do YouTube, assim, pra acompanhar, opiniões também dos outros, assim, das coisas que eu gosto, que eu acho mais relevantes, assim, pra mim, grandes pessoas pensantes, assim, grandes programas, grandes coisas legais, assim, que se encontram dentro do YouTube. Então tá, pessoal, a todos aí acompanhem meu canal, acompanhem meu conteúdo, e muito obrigado a todos aí que dão apoio, uma força pra mim, eu vou ficar muito grato, tá? Então tá, a todos um grande abraço aí, acompanha, descreve, segue o canal aí, que eu te garanto que vai ter um conteúdo muito bacana todos os dias aí, que eu vou deixar aqui pra vocês que vai ser o meu legado de ideias, tá? Falou então, pessoal. Um abraço a todos.